Não é novidade que o relacionamento do casal muda muito com a chegada do filho. Afinal, uma nova vida, novas prioridades, novas preocupações, tudo isso reflete. Mas não é só isso, não. Tem muita mais coisa que pode acontecer quando a gente romantiza demais a chegada do filho e esquece de focar um pouquinho no pai e na mãe. Quer saber um pouquinho sobre isso? Como é que eu vou te contar? Olá, eu sou a Mônica Romero e lá no Instagram a gente bateu um papo via stories, via direct e aí pediram para que eu viesse aqui conversar com vocês um pouquinho sobre relacionamento do casal após a chegada dos filhos. A gente sabe que relacionamento muda muito quando o filho chega, mas quando a gente romantiza essa história antes de vivenciá-la, a gente acha que é o quê? O filho chegou, o relacionamento fica mais forte, afinal ele é fruto daquele amor e tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, só que não. A realidade não é bem assim. Quando o seu filho chega, quando ele nasce, nascem também novas prioridades, preocupações, ansiedades e até estresse por noite mal dormida. E aquele primeiro, até o segundo ano do bebê, eles requerem uma atenção enorme. Isso também vai resultar, claro, na negligência, essa é a palavra problemática da relação, na negligência com o casamento. A gente está cansado, nosso marido está cansado, ele também está. E a gente acaba divergindo em algumas coisas, em algumas necessidades e tudo isso reflete muito, muito na qualidade do relacionamento. E aí você fala, não, mas depois de dois anos tudo se acalma e vai dar tudo certo. Não é assim. Você tem que cuidar desde o começo. Porque depois de dois anos, vocês vão começar a ter conflitos, que é muito por conta da educação do seu filho. Por quê? Porque vocês são pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com valores diferentes, podem ter mesmos valores em vários aspectos, mas algumas coisas podem ser diferentes. Por exemplo, você acha que tem que deixar o bebê chorar? Ele acha que não. Ou se não, ele acha que você tem que deixar o seu filho mais vivo e se sujar, e enfiar a mão na terra e pôr na boca. Você acha que não, isso é perigoso para a sua saúde. E são coisas que vocês vão descobrindo com a vivência, porque vocês nunca tinham vivido isso antes. Você nunca tinha sido mãe do filho dele, e ele nunca tinha sido pai do seu filho. Então, é complicado, né? Mas, na verdade, são simplesmente pessoas, um casal que está tendo uma vida única para cuidar juntos, e vocês podem, sim, ter conflitos de como vocês vão lidar com essa educação. Isso é perfeitamente comum. Só que é aí que entra aquela famosa palavrinha do diálogo. E é por isso que eu falo para você não deixar chegar no segundo ano para tentar resolver isso. Isso tem que ser resolvido desde o começo. Toda aquela negligência, às vezes, do pai se sentir para o segundo plano. É natural que o pai se sinta para o segundo plano, que sinta que você não está dando atenção para ele. E você, que teve ele tão presente, cuidando dele, de repente, não está mais. Por quê? Isso tudo tem que ser conversado, tem que ser exposto. As suas dores têm que ser conversadas, as dores dele. Homem é mais difícil de falar, a gente sabe disso. Mas é aí que entra a mulher ali, nosso jeitinho, para bater um papo, chamar para conversar numa boa. Bater papo mesmo, para vocês conseguirem expor tudo isso e tentar, dentro dessa bagunça que é, principalmente os primeiros meses de maternidade, arrumar um tempinho para vocês. E o tempinho para vocês, eu não estou falando de relação sexual, não. Eu estou falando de bate-papo, de, de repente, jantar junto, conseguir conversar um pouquinho. Vai ter interrupção? Vai ter interrupção. Você vai ter momento que você vai estar conversando, seu filho vai estar chorando, você vai ter que acudir. Mas está tudo bem. Pelo menos vocês estão tentando, estão nesse processo, entraram nesse processo. E, geralmente, com o primeiro filho é mais difícil. Quando chega o segundo, vocês já acertaram tantas coisas que é só seguir o mesmo ritmo. Então, realmente, facilita muito. O primeiro filho é que traz essa turbilhão de novas emoções, de novos sentimentos e de uma forma diferente de ver o casal. Eu costumo brincar que muitos relacionamentos não sobrevivem ao primeiro filho. E eles não sobrevivem exatamente porque o casal não está se preparado para poder ter essa conversa, para poder se abrir, porque, realmente, é um outro desafio. É o marido que vê a mulher mais desarrumada do que ele estava acostumado a ver. É a esposa que vê o marido numa posição diferente. Ela queria que ele fosse um pai diferente. E ele não é. Ela gostaria que ele ficasse olhando para o filho e falasse mil coisas. Mas, não, o jeito dele curtir a paternidade é diferente. E diferente não é errado. E isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça e na dele também. Às vezes ele acha que você está com uma super proteção, ele não estava esperando que você fosse assim, ou vice-versa. É por isso que o diálogo é tão importante. Eu falo também que maternidade é como se fosse um jogo de videogame. Nós temos as fases para vencer, os boss, né, que são os chefões para derrotar. E quando a gente derrota aquele chefão, uma nova fase se inicia e, geralmente, é mais difícil que a primeira. Então, as dificuldades são diferentes porque, graças a Deus, existe uma coisa chamada amnésia materna que a gente esquece tudo o que passou no começo. Parece que é muito mais fácil quando a gente está no futuro, mas quando a gente está vivendo aquilo é realmente mais difícil. E aí, depois, ele vai para novos desafios e entra muito a parte da educação, entra a parte do deixar, não deixar, como chamar a atenção, como não chamar, se vai ser, você pega muito no colo, você pega pouco no colo. todas essas problemáticas, vamos dizer assim, da educação do filho, tem que ser discutidas. O pai e a mãe tem que conversar, tem que chegar em um acordo, na imposição, é conjunto. Se fizeram um filho juntos, vão colocar um cidadão juntos no mundo, vão preparar juntos essa pessoa para ser a melhor pessoa do mundo. E tudo isso envolve, sim, muita conversa, muita maturidade e não é fácil. A melhor forma, realmente, na verdade, eu não acerei nem a melhor forma, mas o grande segredo sempre é o diálogo. E se você acha que você não está conseguindo estabelecer um diálogo, tem terapeutas para fazer isso. Pois é, uma terapia de casal, já antes era um mó tabu fazer isso, hoje não, gente, está super comum, tem vários terapeutas excelentes que você pode pedir para que ele te ajude, realmente é para você começar essa conversa com seu parceiro, ou se você é homem, está só parceira, ou vice-versa, importante, sim, vocês estarem sempre conversando sobre isso. E além de tudo isso, tem uma outra coisa muito importante, muito importante mesmo, que é aprender a delegar e confiar, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo meu para você entender, porque quando a gente conta um pouquinho da nossa história, você consegue identificar um pouquinho o que eu passei, o que eu estou querendo te transmitir com esse vídeo. O Flávio sempre teve uma brincadeira com a Larissa? Joga a Larissa para cima e vira a Larissa de que você para baixo e põe ela para cá e põe ela para lá. E eu lembro que eu ficava super agoniada com esse tipo de brincadeira. Ele jogava o Lucas para cima, o Lucas fazia... Eu falei, Flávio, ele está fazendo... Não é de felicidade, ele está rindo de nervoso, ele não está gostando, pelo amor de Deus, para. Aí ele ia, por exemplo, na hora de fazer as crianças dormirem, ele simplesmente pegava, dava um sossega leão na criança, que eu falava, não de machucar, pelo amor de Deus. Ele simplesmente pegava de um jeito que a criança não conseguia se mexer. Ele se relaxava e dormia. Ele dormia no colo do Flávio em dois minutos, no meu era em vinte. Quando o Flávio ia fazer as crianças dormirem no quarto, eles conseguiam fazer em, sei lá, em dez minutos. Eu demorava uma hora. E aí o que eu descobri com tudo isso? Me incomodava. Claro que me incomodava essa paternidade do Flávio. Era muito mais agressiva do que eu imaginava. Eles tinham que ser mega protegidos e sempre aqui embaixo da asa. E o Flávio jogava para cima e se aventurava com eles. Como assim? Está errado? E foi com muita conversa que eu fui entendendo, na verdade, que esse é o jeito dele viver a paternidade dele. E não está errado. As crianças adoram todas essas brincadeiras. A Larissa tem um laço lindo com o Flávio. O Lucas tem um lado lindo. Adora o pai. É louco pelo pai. E tudo por causa dessa paternidade mais leve. Eu era mais protetora. Ficava ali com meus filhos embaixo da asa, achando ali que estava toda certa. E ele mostrou um jeito muito mais leve de viver a paternidade dele. Quando conversando, eu entendi que era assim que ele gostava de brincar, que ele não estava maltratando de forma nenhuma. Ele estava brincando do jeitinho dele. Ele estava brincando. As crianças também estavam gostando e se acostumando com essa forma que ele tinha de paternar. Está tudo bem. As coisas deram certo. Agora, se eu fosse impor que ele fizesse, que ele fosse da forma que eu queria, ele não ia ser feliz como o pai. Meus filhos não iam ter um pai feliz. Ou seja, eles também não ficariam felizes com o pai que ele tem. Então, quando a gente começa a impor muito a forma que a gente quer que ele seja pai, a gente também atrapalha. E foi através dessa conversa que eu aprendi a admirar tudo isso. E quando eu comecei a admirar a forma, porque o Flávio sempre foi muito participativo, quando eu parei de olhar aquilo como uma brincadeira bruta e comecei a enxergar como carinho, eu comecei a ver que não tinha brutalidade nenhuma. A brutalidade estava nos meus olhos porque eram brincadeiras que eu não faria. Mas ele fez com total segurança, com total alegria. E tudo isso me fez admirá-lo ainda mais, de ver a paternidade dele. Mas só foi possível pela conversa. Se eu tivesse imposto na minha forma, o nosso relacionamento também estaria abalado. um relacionamento muito mais forte do que antes da gente ter filho. Claro que fortificou, mas fortificou porque a gente está junto, a gente encara que está junto e a gente conversa muito, muito sobre nossos filhos. A gente conversa não sobre o futuro. O futuro a gente conversa pouco até, ah, do que ele vai ser. Não, a gente conversa muito sobre o hoje. A necessidade do hoje, a conversa do hoje, o que a gente tem que fazer hoje. Sempre a gente tenta colocar que quando as crianças estão dormindo e a gente entrou no nosso quarto, lá é o nosso lugar, no nosso ambiente, lá onde a gente fica para ter conversas leves, para a gente se divertir, a gente ri muito um com o outro. Acho que ri também é uma delícia, é super gostoso. A gente se diverte demais, a gente tira sarros demais, é super gostoso. Mas é o que serve para mim, para o meu relacionamento. E com nossos filhos, o que a gente aprendeu é que se a gente não conversar para quando a gente encontra alguma coisa errada, a gente vai estar sempre piorando. Isso vai virando uma bola de neve e vai crescendo até o momento que a gente estoura. Então se eu faço alguma coisa que o Flávio não aprova ou vice-versa, a gente conversa. A exposição dos meus filhos, por exemplo, no Instagram, agora para o YouTube está começando, colocar um pouquinho mais deles aqui para vocês verem. Bom, tem processo, vocês não viram ainda, mas tem processo essa produção. É tudo conversado, a gente conversa, a gente combina, a gente faz junto. Nosso segredo é realmente conversar muito sobre qualquer passo que envolva os nossos filhos. Dessa forma, a gente se respeita e nosso relacionamento continua firme e forte. Espero que você tenha gostado desse vídeo. se gostou, não esqueça de deixar um curtir aqui para mim e eu te vejo no próximo vídeo.